Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Finalmente o meu banheiro pronto, né? Vocês sabem, algumas pessoas que me acompanham por aqui Lá no Instagram, lá no Instagram Quem me acompanha lá já viu em primeira mão Mostrei uma foto lá do meu antes e depois Então pra você que não me segue lá no Instagram Vou deixar passando aqui, vai lá e me segue lá Eu posto muita coisa legal Mas, finalmente cá estou pra mostrar o meu banheiro novo A disposição das coisas não mudou muito, né? Na verdade, tudo está no mesmo lugar Menos a bancada Porém, eu vou explicar pra vocês Assim que a gente entrava aqui, ele era totalmente escuro Ele era completamente preto E as toalhas ficavam aqui mesmo Então assim, meu banheiro é um banheiro pequeno Quando eu pedi à Alice, né? Que foi a arquiteta que planejou esse projeto E fez esse banheiro lindo assim, desse jeito, né? Quando eu falei com ela que eu queria mudar o meu banheiro Eu falei que eu queria algo claro, clean e moderno, sabe? E não muito tumultuado Meio que minimalista Ela captou a proposta, sabe? Que realmente eu queria Então, essa parede aqui Essa E essa daqui É totalmente de cimento queimado, gente Só que eu tive um problema Ela está rachando Como vocês podem perceber, ó Ali tem rachadura Aqui também Porque eu fiz, né? O menino que fez aqui Ele fez com o próprio cimento Então Ele falou que poderia rachar Mas, enfim Isso aqui eu fico abstraindo Porque pra mim são só detalhes Mas, assim, não vai cair Então tá ótimo Eu coloquei as toalhas aqui Nessa disposição Essa armação aqui, gente Eu comprei na Etna Eu vou deixar todo o link De tudo que eu comprei Tudo que tem aqui no banheiro Eu vou deixar No bloco de informações Pra quem quiser, tá? E eu vou deixar especificadinho direitinho Então, assim Essa madeirinha aqui É madeira e ferro Que é porta-toalha, ó E aí Eu comprei na Etna Eu achei ótimo Quando eu vi Falei assim Bem a cara do meu banheiro E eu gostei muito Que é o box Que já era assim A única coisa que não tinha aqui Era aquele nicho Porque eu falei Não, eu quero muito nicho Porque organizam muito mais as coisas, né? E aí eu pedi No projeto Pra colocar esse nicho Inclusive O fundo Esse revestimento de fundo É o mesmo Da minha bancada Que é a bancada principal Eu escolhi, gente Esse ralo fininho Porque ele é mais Clean, né? Então, assim Ele deixa o ambiente mais Leve E com mais espaço Eu achei ele ótimo Não me arrependo Ele é super funcional Foi um investimento bacana Aqui é o vaso, né? Como vocês podem ver Aqui é a janelinha Inclusive ela manchou Infelizmente vocês podem ver Pode até parecer sujeira Mas não é sujeira Foi manchado mesmo Acho que de cimento Não sei o que aconteceu Eu já limpei Já esfreguei Mas não sai Se alguém souber De alguma dica pra me dar Por favor Escrevam aqui nos comentários Se tiver ativado Mas se não tiver Me deixa lá nos comentários Do Instagram Que vai super me ajudar Comprei também Esse porta Papel higiênico Comprei ele na Leroy Ele é bem funcional também Ó Fica aqui no chão E agora vamos Para a melhor parte Que é A minha bancada Como vocês podem ver Eu escolhi muito Assim Quem me segue lá no Instagram Viu essa Viu a minha saga Deixa eu aparecer aqui pra vocês Viu a minha saga Por esse espelho Que é o espelho Adnet Adnet Uma da minha mulher É bem grande Esse espelho E aqui é a bancada Eu escolhi uma bancada Essa pedra aqui Foi uma escolha Nossa Que eu não vou me arrepender mesmo Porque Era totalmente diferente Assim Era uma pedra mais No projeto Era uma pedra mais Mais estampada Mas quando eu achei Essa aqui lá na marmoraria Eu falei Não Preciso dela E aí eu fiz assim Dessa forma aqui Com a cuba de sobrepor Uma torneirinha mais alta Esse porta-toalha Eu achei uma fofura Comprei na Etna também Achei ele tava lindo Eu adorei Porque ele fica bem clean Isso aqui é uma Uma Suculenta falsa Porque eu já coloquei Uma suculenta verdadeira aqui Mas ela morreu Infelizmente Tem um potinho ali Pra escova de dente Como vocês podem ver E aqui É o grande Barato Eu vou deixar uma foto aqui Passando Do projeto real Que vai ser Futuramente Vai ser dessa forma Vou colocar um armário aqui Vou mandar fazer Mas como eu precisava Do meu banheiro Pronto Porque eu já estava ansiosa Tava faltando grana Pra fazer E eu queria já logo fazer Arrumar logo ele Eu comprei Essa sapateira Essa aqui é uma sapateira Comprei na Etna também Tudo isso aqui é da Etna Eu comprei esses Esses cestinhos na Etna Esse cesto de roupa Que também é lindo Achei ótimo E essa sapateira Pra guardar utensílios Sabe? Escova de dente Pasta de dente Cebonete Tudo mais Creme de cabelo Então assim Pra ficar mais organizadinho Eu coloquei nessa sapateira E eu achei Gente Uma fofura E é isso Meu banheiro Ele é bem pequenininho Mas assim Foi uma obra que Eu tava precisando mesmo Tava querendo muito Fazer essa obra Porque tava precisando Meu banheiro Quem viu o Antes e depois Quem viu o antes Vai saber como ele realmente Tava muito feio Eu vou ver se eu consigo Deixar algumas fotos Aqui passando Pra vocês terem uma ideia De como ele tava feio Mas tem um vídeo Eu vou deixar o vídeo Aqui nos cards Pra quem quiser assistir E ter como referência Então assim gente Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o meu banheiro Esse é o meu banheiro Ele não tá faltando mais nada Na verdade assim O que tá realmente faltando É esse Como fala Esse armário Mas que futuramente Eu vou fazer Mas assim Hoje já não tá me fazendo Tanta tanta falta Como Quando eu não estava Com esse Com essa armação aqui Que eu resolvi fazer Que eu resolvi montar Então assim Foi isso Foi simples Meu banheiro tá simples Não tem nada de mais Mas eu adorei Adorei mesmo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Se você ainda não é inscrita De deixar seu like Nesse vídeo Já que a gente não pode comentar Ainda estamos com os comentários Bloqueados Então deixa esse like Me segue lá nas redes sociais Lá no Instagram Principalmente Eu vou deixar passar no Instagram Aqui pra vocês irem lá acompanhar Lá eu posto tudo em primeira mão Meu dia a dia tá por lá Então pra quem quiser acompanhar mais Ficar mais de pertinho Me segue lá no Instagram Que eu vou deixar passando o nome aqui E é isso Espero que eu tenha inspirado vocês De alguma forma E fiquem ligadinhos Porque vai ter reforma da casa toda E eu vou mostrar tudo pra vocês Tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau